O que temos para hoje, Sanchos e dos Cinegas? A nossa jornada de hoje nos levará para o campo do YouTube com um canal que eu conheci de uma forma muito inusitada é o Evandrina Channel é feito pela Marina e o Evandro ela é de São Paulo, ele é de Pernambuco mas a Marina veio pra cá pra cursar cinema no campus Recife e eles já se conheciam e formaram o canal ambos estudam cinema então o canal deles, o conteúdo vai ser voltado também pra filme mas também eles vão falar de outras coisas eu conheci a Marina e o Evandro de uma forma muito inusitada eu apareço num dos vídeos deles, eles fizeram um merceozinho pro canal porque eles estavam gravando sobre as coisas inusitadas que acontecem no CAC, Campos Recife, o nosso bloco de artes e comunicação que é um lugar muito peculiar eu e minha turma estávamos fazendo uma festinha surpresa pra um colega da sala e aí tinha comida e tinham pessoas e eles pediram pra que um de nós venisse ser um vendedor que tem assim no CAC de guloseimas, brigadeiras e qualquer coisa que você consiga vender pra custear seus estudos saiu o vídeo e eu vi e gostei muito do conteúdo deles por isso que eu estou passando pra vocês eles têm um quadro muito interessante que é Expectativas vs Realidade eles fazem a montagem do que eles acham as expectativas do filme e depois do filme eles falam sobre a realidade e comentam ainda que eles cursam em cinema, não é algo muito teórico então dá pra gente entender e é algo muito divertido porque eles vão falar tanto de achismos quanto de coisas técnicas mesmo um desses Expectativas vs Realidade muito legal que eles fizeram foi o do filme Aquarius agora o filme que ganhou o Festival do Cães que é brasileiro então foi muito interessante o vídeo deles eu também assisti e assisti o filme tem, falando sério e também, como eles dizem, tem vários nadas que são vídeos totalmente aleatórios mas eles são bem divertidos e eles têm uma ligação muito legal e essa foi mais uma dupla de cavaleiros, escudeiros, escudeiros, cavaleiros, ondas, cavaleiros porque não tem, né? mas enfim de conteúdo maravilhoso que nós queríamos compartilhar e sugerir para vocês hoje não esqueçam cavaleiros andantes dentro ou fora da biblioteca o importante é ver além dos meios de vento vale vale e aí e aí